E vai ter guerra aqui É a primeira mundial, mas só que o bicho vai pegar Tem imperialismo sim E tem disputa de mercado E todo mundo quer lucrar, tá vendo guerra aí Assim surgiu a tal entente Aliança, conforma tem muita arma aqui Nacionalismo, que tristeza E a morte de Francisco é o começo O mundo todo vai caindo na porrada Fica ligado que essa guerra foi um pouco diferente Na trincheira se lutava E essa guerra foi difícil de verdade Saudado luta, mas de casa tem saudade No meio fica diferente A Rússia sai logo na frente Os EUA que vão entrar Quem vai ganhar vai ser a triplice entente E o mundo se transformou em Alemanha Totalmente humilhado Tratado de mensagens Quem vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ser a triplice entente E o mundo se transformou em Alemanha Totalmente humilhado Tratado de mensagens E vai ter guerra aqui É a primeira mundial Mas só que o bicho vai pegar Tem imperialismo sim E tem disputa de mercado Todo mundo quer lucrar, tá vendo guerra aí Assim surgiu a tal entente Ali essa bom forma tem muita arma que liga Nacionalismo que tristeza E a morte de Francisco é o começo O mundo todo vai caindo na porrada Fica ligado que essa guerra foi um pouco diferente Na trincheira se lutava E essa guerra foi difícil de verdade Saudado luta mas de casa tem saudade No meio fica diferente A Rússia está logo na frente Os EUA que vão entrar Quem vai ganhar vai ser a triplice entente E o mundo se transformou em Alemanha Totalmente humilhado Tratado de mensagens E vai ganhar vai ser a triplice entente E o mundo se transformou em Alemanha Totalmente humilhado Tratado de mensagens E vai ganhar vai ser a triplice entente Alright E aí 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 E aí